No programa anterior, nossas meninas tiveram um workshop sobre fotos comerciais, que foi um arraso. Uma arte, a gente chama da mímica corporal dramática. E o desafio foram fotos comerciais, claro. Mas não parou por aí. Um ensaio fotográfico foi sete pecados capitais. Quem foi eliminada foi a Karen. Eu já me sinto uma vencedora. Só restam seis meninas. Quem será a vencedora do Brasil's Next Top Model? Top Model Who's Next Top Model? Model 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 Pursue o Sexto Model A CIDADE NO BRASIL Fiquei triste que a Karen foi embora porque ela não atingiu a proposta, né? Ela não dava realmente pra saber o pecado dela e tal. Porque, assim, já vi um realmente chamando a atenção da Karen em relação à expressão dela e tal. Poxa, a Karen era engraçada. É bem divertida, assim. Só sei quando ela voltou e tava sentada no sofá, aí ela olhou assim, ela falou, puta, eu tenho certeza que hoje eu vou sair. Falei, para. Falei, ela vai te pensar negativo, né? Eu e ela ficava cantando funk pela casa, aí ela deixou um recado no espelho, uma frase e uma música pra mim, que a gente vivia cantando. Ela começou a dormir junto comigo, ela começou, a gente brincava, jogava sempre carta. Agora acabou, agora não tem ninguém pra cuidar de mim, não tem ninguém pra fazer carinho. A Karen, ela é uma pessoa, assim, linda por fora e por dentro, sabe? Ela é uma das pessoas mais especiais que tem aqui na casa, assim, sei lá, era o que eu sentia dela. Mas vai ficar pra sempre, a gente vai ter um momento onde todas nós vamos nos encontrar. É, mas é presente, é um presente, que bom. Chegamos em casa, tivemos uma surpresa, nós ganhamos um novo hidratante da Nivea. Que bom que vieram cremes hidratantes que eu estava precisando, sim. Este é o novo hidratante Nivea Rice and Flower. Sua formulação preciosa contém óleo de arroz, um tradicional agente de beleza da Ásia, que hidrata delicadamente a pele. Além de ter rápida absorção, deixando-a macia e bonita. Sua fragrância extraída da flor de lótus, perfuma de forma suave e única. Descubra este segredo que a Nivea traz pra você, para uma pele macia e perfumada. Divirtam-se no teatro. Nossa, a gente vai no teatro. Hoje é terça-feira, a gente vai no teatro insano. Estava louca pra assistir. Nossa, eu fiquei super feliz, super, super. Sentir que eu estava de volta ao mundo real. Foi engraçado, porque todo mundo olhando isso pra gente, né? Querendo saber quem a gente era. Sejam bem-vindos ao Altenida Clube e a mais uma Terça Insana! Não, já sei que tá faltando, já sei, já sei que tá faltando, já sei, já sei, já sei. Pá, criou o olho e foi se deitar e falou, cuida aí. A Lida, cara, não sei, ela é uma criança, assim. Gente, a gente olhando assim já pra mim, que eu cargalhava. O que eu falo é que jogador e modelo não combina. O jogador gosta de sambão, gosta de pagode no churrasco. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Roberto e o Marcos fazendo as bichinhas, os cabeleireiros que falam assim, né? Ok, gente, ó, teve um outro caso de uma mulher que ela veio dar ao nosso salão com o cabelo tão seco, tão seco, que só de olhar pra ela ficava com sede. Elliot, que prazer recebê-lo aqui. Gente, vocês não estão reconhecendo? Eu também não. Depois, as topzinhas também, o taxista, né? As topzinhas também se fizer macarona, eu falei, opa, beleza. Eu queria convidar umas gatinhas, convidar as topzinhas pra conhecer as instalações do meu porta-maras, que, inclusive, vou mandar instalar uma januzi. Esculpa, tal. Olha que caixão, gente, velho. Valeu, Ana. Nunca dei tanta risada na minha vida, chorava de dar risada. Nossa, foi bom demais. Eu queria dizer que eu te chamo demais, meu amor, que eu queria muito estar do teu lado agora. Você não tem noção o quanto isso me fez mal, não poder estar do teu lado agora, no seu aniversário. O que tá se passando aí, depois eu vou ver, entendeu? Vai, vai ver, exatamente. O foda é, tipo, eu ficar aqui, porra, te dando força e tal, não sei o quê, e você acabar me escrotando aí, entendeu? Pô, fala sério, Danilo, eu não admito nem que você fale isso. Me esqueça aqui fora, foca no teu objetivo. E aí, eu não admito nem que você fale isso. Ela está com falta do Danilo É isso que está acontecendo com a Lívia Eu acho que todos nós estamos sentindo falta dos nossos namorados Meninas, mensagem da Fernanda Bem-vinda Ser ou não ser, eis a questão Será que a gente vai ter que desenhar? Acho que a gente vai fazer alguma coisa de desenhar Está muito focado nisso Ser ou não ser, eis a questão E essa frase é de uma peça, né? Shakespeare, não é? Do Hamlet, não é isso? Para a besteira Esse palquinho aqui é especial, viu gente? Não, eu já me apresentei nesse palco aqui Vocês vieram ontem à noite aqui, né? Agora a gente tem cada vez mais percebido e pedido para vocês Sempre essa história que vocês têm que estar inteiras De uma maneira ou de outra vocês têm que estar interpretando o que é passado para vocês Então por isso foi pensado em que vocês consigam ter pelo menos um exercício teatral E hoje a gente vai contar com uma pessoa para poder ajudar vocês nesse exercício que é muito importante Que é nada mais e nada menos do que a dona da casa A dona do humor Grace! Salve! Eles me chamaram para a gente trocar umas figurinhas Porque vai fazer um desfile Acho que o estipista está começando agora É um cara que descobriu uma mulher que mora numa ilha Que faz uma renda E que teve três filhos, dois cachorros E a gente virou toda a coleção nisso Virou toda a coleção nisso Você tem que saber disso para poder desfilar isso Gente, ela é acelerada Bem elétrica, assim, animada Um monte de gente que passa Quando tu passa com atitude E com conteúdo Claro Tu tem conteúdo Já não é uma pessoa que passa despercebida Puta, que pessoa irbrada Meu amor, muito querida essa mulher Ela é ligada no dia de 2020 É bom elas terem um pouco desse exercício Porque concentração, tudo isso faz parte A aula dela foi mais ou menos baseada em cima de questão de interpretação Que é muito importante a gente realmente encenar Até para foto Que mesmo sendo modelo, você não é atriz Mas você tem que saber mesmo interpretar Tem que colocar um personagem ali Pediu para a gente se imaginar com 70 anos de idade Que a gente tinha conquistado tudo o que a gente almejou durante a juventude Agora vocês tiveram um workshop com ela na realidade E que eu acho que foi útil Mas agora vocês vão viver uma experiência Eu acho que um pouco, uma ano Que simplesmente só com a Grace A gente agora vai ter um exercício de vocês Com esse elenco má Ai, delícia E aí, galera Menina, tá bom Venha, bragarro Eu já fiz chato na escola, sabe Mas, pô, não é assim de supetão Ainda mais a gente sabendo que é um desafio que vale prêmio Alô? Marco? Sim, quem fala? Sou eu Eu quem? Eu, olha Lívia? Eu mesma O que você quer, mulher? Foi mais ou menos um ping-pong sobre um texto do Luiz Fernando Veríssimo Roberto, eu sei de tudo Como é que você descobriu? Alguém mais sabe? Deu assim aquela reforçada que o Pazete sempre tem dito, né? De dentro pra fora, tem que colocar sentimento e por aí vai Quem fala? Mariana? Eu mesma Foi por isso que eu escolhi ser modelo e não atriz Porque eu não consigo decorar texto nenhum Guilherme Luzeda E assim Muito bom, ele me ajudou bastante As meninas disseram que ficaram nervosas por estar com um ator Assim, eu não, eu me senti segura com ele O que você sabe? Não se faça de inocente Não, peraí, mas eu realmente, eu não sei Ah tá, vem com essa Ah, você não sabe de nada Nossa, eu adorei Então, tu vai colocar o nome Alô? É Agnes? É Agnes? Sim, quem tá falando? Sou eu Eu, querida Eu... Quem? Eu, Mara? E era ali Bate, rebate Alô? É, é a Gui? Sim, sou eu, quem fala? Ah, como assim? Sou eu, poxa Tentei fazer uma coisa mais espojada Uma coisa mais escrachada Ah, Ana Paula? Eu mesma Ah, tudo bem É, o que você quer? Ah, eu sei de tudo, bicho De tudo, hein? Cucu Ana Paula, como é que você... Eu via eles em casa No meu computador Sempre Eu sempre vi os vídeos no YouTube Sei lá, uma coisa que parecia tão distante Tá perto, tá próximo de ti Isso foi muito legal Eu aprendi bastante Apesar de ter levado uma bronca Quando uma coisa estiver colocada num set A gente nunca encosta nela Nunca tire nada do lugar em um set de gravar A Lívia deu um passo à frente Chegou antes Se ofereceu Se colocou E usou ela mesmo Demonstra muito que ela É atiçadinha Não decorada Decorada Conta muito a favor da... Outra menina que a gente viu foi a Ana Paula Bertola Eu percebi um set colorido assim nas frases dela Que eu achei engraçado Ela teve uma coisa que eu achei bacana também Foi uma das meninas que mais trabalhou pra fora A Ana Paula Costa Que é a menina negra Que foi a última menina Olha, eu vou dizer Ela criou, ela botou caco Ela adaptou ao tipo dela Porém Ao mesmo tempo Ela não cumpre direções A Ana é engraçada Ela foi bem Ela tem uma espontaneidade Legal E foi se divertindo Muito bom Mariana Velho Eu acho que ela estava presa Ela estava presa Ela estava tentando a forma Ela não se atirou Olha, e aí a última menina que a gente tem Que eu queria que a gente pensasse como foi É a Mariana Richard Eu acho ela ainda muito protegida Ela não verrou Ela veio Ela veio Sabe, sabe quando o avião Foi bem legal esse exercício Assim, eu achei bem interessante Talvez se eu tivesse sido a quarta ou a quinta Talvez eu vendo Eu pudesse ter me preparado mais Bom meninos Agora a gente precisa chegar a uma conclusão um pouco mais firme Assim Eu vou perguntar pra cada um de vocês E gostaria que vocês deixassem claro Quem, na opinião de vocês, é a preferida Marco, você Difícil, né? Mas eu fico com alívio Gosto muito da Ana Paula Eu vou na Ana Paula Ana Paula Bertola Beto Vou ficar com a Ana Paula Bertola Tu, Grace, mulher Coisa linda da minha vida Eu não queria ter uma situação É, mas tu tem que estar Ah, linda Quanta honra, sabe Contracenar com eles A gente só queria avisar vocês Que quem vencer Vai ganhar Mil e quinhentos reais De roupas na Mobi E meu Deus Que prêmio maravilhoso Só tem uma vencedora Como sempre A vencedora É A Ana Paula Não, ele foi o Ana Paula Não sou eu Betola A gente não sabia qual era o prêmio Ai, se eu soubesse Eu acho que eu tinha Me esforçado mais Mas com certeza Ela mereceu, sim, o desafio Esse foi realmente Um desafio pra mim, assim Então eu Ter ganho Foi uma surpresa, assim Maravilhosa Escolhe uma amiga Pra ganhar quinhentos reais Em roupa também Pensa, para Raciocina Ai, que perfeito Vamos lá Estão todas tão próximas A Mari Ah, a Mari é a pessoa que eu mais gosto Na casa Já foi um prêmio Um puta prêmio, sabe Ter Eu levar o papo Que a gente levou com a Grace Os toques que ela Que ela deu pra gente O carinho Foi maravilhoso É muito ruim Porque você quer comprar tudo Jogar a mulher dentro de uma loja Pra escolher roupa É muito demorado Nossa, eu fui escolhendo um monte de coisa Acho que eu fiquei meia hora Olhando quatro vestidos Assim, qual será? Pra mim não foi muito difícil Porque eu fui meio que por eliminação O que servia e o que não servia Tudo isso tem que levar umas duas peças Mais ou menos Dessas Ai, eu amei No final eu tive que Me desfazer de algumas coisas Foi triste Estou ficando maluca Ela está com falta do Danilo Estou aguentando mais Eu vou falar Eu estou com tesão, caralho Eu estou com tesão Eu achei que tu já tinha chegado No estágio final, né Eu já fui dormir assim E eu acordei assim Só que eu estava mais tranquila Só que aí do nada Fiquei pior Desfia sua atenção Pra outra coisa Poxa Filho dourado Acho que é um momento De estresse dela hoje Estou tenso, ué Eu literalmente não entendo O que ela está passando O que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada Pelo menos Cara, eu vou tomar um cigarro Só Um cigarro Eu quero tomar um cigarro Pra ver se pelo menos Isso te passa Tragam o Danilo Pra cá Porque a Alivia Precisa do Danilo Falei com sua mãe Falou? Aí ela falou Eu não estou te reconhecendo não Essa foto está diferente Deixa eu ver se é o mesmo Aí eu falei Eita, estou preocupado agora Tem outro por aí Tem outro por aí E se me mata de susto Ela não é fotogênica Elas são desinformadas Elas não tem noção Elas chegam Elas são completamente desinformadas Meninas Meninas Mensagem da Fernanda Meninas Soltem a atriz que é dentro de vocês Comercial Fotoshoot é uma coisa Desfile é outra Filme é outra Totalmente diferente Que exige muita concentração E que exige muito que você se desenvolva Você vai estar em movimento Você não vai estar parada A sorte que a gente vai estar trabalhando Com um dos melhores diretores Que a gente tem de publicidade no Brasil Que é o Rogério Veloso Uma pessoa super fácil de trabalhar Mas uma pessoa super exigente no set Rogério Veloso Tudo bem, Rogério? Hoje a tendência moderna da comunicação Não é uma coisa de você ficar criando mentiras Nem nada Ninguém mais quer saber disso, né? Então se você não entra com uma coisa assim Se você não sente quem é a pessoa Que é uma pessoa verdadeira Assim, você olha pra ela Acredita no que ela tá falando Não faz sentido Assim que você tem que se colocar Pelo menos na linha Que a gente tem trabalhado de comunicação, né? Você tem que se colocar de uma forma Verdadeira Falar mesmo de sua vida pessoal Colocar isso de uma forma legal, né? Lidar com assuntos Como menstruação Como dia a dia íntimo Como a carreira Como é que é esse ritmo todo de trabalho E falar disso na frente de uma câmera Essa batalha de fazer com que vocês chegassem aqui Lindas Inteiras Transformadas Melhores do que vocês entraram Mais bonita do que vocês entraram É uma batalha que também é nossa E eu acredito nisso E eu quero que vocês mostrem isso pra mim E eu quero que vocês provem isso pra ele Mas é uma experiência bastante nova Eu nunca gravei comercial Agora é diferente Agora tem que olhar pra câmera Falar pra câmera Não tô nervosa Eu tô tranquila Mas eu sei que não receba isso E deram um texto pra gente Eu não consigo decorar texto Eu não tenho dificuldade pra decorar texto De duas a uma Ou o diretor vai me deixar fazer Do jeito que eu quero ou não Hoje eu vou chegar com medo já Gravando Ação Corrida de modelo é muito corrida Não tem que estar certa com o horário Não chegar atrasada nos trabalhos No começo não, eu não tava muito preocupada Mas depois que eu falei errado E eu não conseguia corrigir meu erro Quando eu uso protetor de tanto Blah, eu acho Ai, ai Ela deu uma tropeçada no texto Mas era visível que era por uma questão de pressão E de nervosismo mesmo Vou fazer de novo Eu aprendi bastante Apesar de ter levado uma bronca Bem quando eu entrei Quando uma coisa estiver colocada no set A gente nunca encosta nela E peguei o absorvente Que tava em cima da mesa Porque pra ela estar aqui outras pessoas já colocaram Já acertaram Nunca tire nada do lugar em um set de gravação No meio dessa correria é sempre bom a gente manter o bom humor O bom humor é a chave de tudo Foi meu primeiro teste de comercial Assim, que eu tinha algo pra dizer Um texto Experimente o novo Limpa e suar O texto não saia Eu repeti algumas vezes Como é que você se sente quando uso o protetor de ar Quando eu uso o protetor de ar Eu me sinto limpa, seca e muito confortável A Lana, eu acho que ela ficou patinando Sabe, nas caras e bocas Nas posturas, no jeito Lana, você tem uma tendência a deixar a franzir a testa Não deixa franzir não, tá bom? Pra gente poder ter um material bacana Ela parece que estudou os clichês todos Do que é ser modelo Do que é se portar diante de uma câmera E tal Não estamos atrás disso, né? Ter uma modelo é ótimo É teste aqui, teste ali E a gente corre muito Super simpática Grande empatia Posso repetir? Por favor Ela tem isso forte Mas ela está ficando escrava disso Eu sou bem brincalhona Parece que ela tem que ser a boa moça bacana o tempo inteiro E isso atrapalhou ela Eu preciso de bons resultados agora Mais do que nunca E não se prenda por clichê Porque não vai pra frente Se for no clichê De clichê a gente tá cheio Ah, isso é simpático Não precisa Desculpa que eu tô um pouco nervosa Posso de novo? Desculpa Ai, tomara que tenha ficado bom Tá valendo a minha cabeça O meu dia a dia Ele é normal O dia a dia de uma modelo é bastante corrido Tem horas que você consegue respirar Tem horas que não É a primeira vez que eu gravo um comercial com fala Assim Não deu pra fazer Eu fiquei sossegada Assim, não tava nervosa Não fiquei nervosa Ela enrola, trava Porque eu nunca gravei nada assim Falando Tendo que falar Foi engraçado Foi bem interessante ver ela trabalhando Você percebe que é uma garota que tem coragem Assim, sabe? Essa correria, essa maratona Você não para um minuto Às vezes me atrapalha um pouco É, a minha maior dificuldade Eu acho que foi mesmo essa De você esquecer um pouco que você é modelo E ir mais pro lado atriz Cuide da sua opinião Cuide da sua formação Sabe? Cuide do seu jeito de ser Do seu jeito de estar Da sua relação com o mundo Pensa nisso Estuda Abra a cabeça Eu acho que ele teve bastante paciência comigo Porque eu tava bem Bem runzinha Sabe? Assim, pra pegar no tronco Você descobre que toda aquela cara dela O cabelo moderno As tatuagens e tal No fundo Esconde uma figura bem frágil ali, né? Ela é bonita Ela tem Ela tem presença Ela tem movimento Esse aqui? E faz o que com ele? Vai brincar com o produto Você deixa bastante à vontade Ele vai te descobrindo, né? Vai pegando pontos seus Pra você colocar assim pra fora Pra mim não é fácil, não Na verdade, você tá Só você e a câmera E é isso que importa E pra você conseguir Achar essa conexão É um pouco complicado Ela é uma que entendeu Direitinho o que a gente tava fazendo Pera que eu tô com vergonha de você Já foi, já foi Espera que eu tenha sido bom Também não sei te dizer Se eu fui bem ou não Se foi Felicidade Se não foi Amanhã O bicho pega Deu? Bom, a gente recebeu Um comunicado da produção Que não poderíamos conversar Com ninguém da produção Foi porque eu falei Com a mãe Disseram que A gente perderia o telefone Se caso Uma de nós Sobre decesse a ordem Vai ter algum testigo Pra gente ler? Só o que eu perguntei Nessa altura do campeonato Pra mim Se quiser encontrar o telefone Mari tá super chateada Chorando no banheiro É a única coisa que a gente tem É a única coisa que a gente tem Pra um momento Assim Uns minutinhos que a gente tem Pra escapar daqui um pouco Pra liberar alguma coisa Falar com alguém de caso E putz Era meio dia E a pessoa que fez isso Que errou Não pagou pelo erro E eu que não fiz nada Paguei Eu e a Mari Foi muito inocente Eu não fiz Falar Olha Tô de birrinha Com a Ana Paula Fazer pra perder o telefone Pô Pelo amor de Deus Entendeu Não sou idiota Tem esse ponto Ela fez sem querer Nananã Então eu falei Bom, tudo bem Se ela fez sem querer Tem que acreditar, né Mas Não acredito Mari Oi A Mari Eu quero falar com você Por favor Por quê? Eu quero falar com você Não, mas agora eu quero ficar sozinha Não é só minha culpa Acho que teve outras coisinhas também Outras coisas que aconteceram Então eu não posso assumir esse fardo sozinha Eu não acho justo Realmente Porque ela não tá se preocupando com a gente Eu não fiz impressionar Falar Olha Eu vou fazer Eu vou fazer maldade hoje Eu vou fazer porque eu não tô bem com a Betola E eu estou Estou Puta E eu vou fazer a perda do telefone Quando eu vejo que eu faço algo Que eu prejudico alguém Eu me sinto muito mal por isso Oi? Eu não vou dar satisfação nenhuma pra ela Mas a Betola também veio Eu sou do celular Foda-se Sei lá não Dos minutos Foda-se Eu não tô falando com ela, cara Eu não tô Eu vou dar satisfação pra Mari Velha Conversei Tipo, tanto com a Ana Costa Quanto com a Lívia Tanto com a Lívia Pedi, tipo Pedi pra Lívia Para um pouco com as brincadeiras E com a Ana Costa Eu falei pra ela Eu expliquei a minha situação Eu não acho justo Não acho Porque não fui eu Se você cometeu um ano Você tinha que ser punida Eu tô assumindo que a culpa é minha Se a culpa foi minha Eu te peço desculpas Se ela não tem que pedir desculpas Se ela ficar pedindo muita desculpa É que eu vou socar a cara dela Porque eu também não tenho paciência Com gente assim Então dá Desculpa, desculpa Não, mas ela não vai pedir mais Eu não vou colocar na cabeça Que ela tá fazendo isso pra mim Porque se eu falar isso Vai todo mundo achar que eu tô maluca Pena, né, cara? Que só consegue Conseguir prejudicar Nesse tipo de coisa Você é tão baixo, sabe? É tão baixo nível É tão baixo astral O que você precisa trabalhar Que é a concentração Porque você dispersa muito fácil Ela sempre insiste na mesma coisa Desde o começo do programa Ela sempre me fala Você se concentra muito rápido Olá, meninas Olá Tudo bem? Tudo bem Nessa semana Algumas meninas Desobedeceram as ordens da casa E vocês acabaram Ficando sem telefone, né? Mais uma vez Vocês são observadas O tempo inteiro Vocês esqueceram disso Vocês são analisadas E observadas o tempo todo Apenas uma de vocês Será vencedora E essa vencedora Ganhará o prêmio De 200 mil reais Em contrato com a Ford Models E a capa da L Vamos começar Com as avaliações individuais Liga Vamos ver o seu comercial O meu dia a dia Ele é normal Acordo Cuido da minha pele E enquanto isso Eu vou pensando Em como eu tenho que estar Eu tenho que estar segura Eu tenho que estar Com a cabeça fresca E eu tenho que estar confortável Porque senão O dia a dia Acaba sendo isso Um protetor diário Para você se sentir confortável No seu dia a dia Experimente um novo Oves protetor diário A proteção limpa e seca De ovos agora Todos os dias do mês O que foi com vergonha O que foi com vergonha Você gostou? Gostei Na verdade O que eu achei Do seu comercial É que a sua espontaneidade Realmente aflorou Eu consegui ver Muito livre ali O que era Na verdade Que eu queria comentar O comercial Passava o brifinho Era isso Ser você mesmo Apesar de eu achar Que a dicção ficou Meio carioquês O que tem que ser trabalhado Também Porque senão Fica muito Fica muito Barrista Adoro essa balada O meu carioca Exacerbado É que está atrapalhando Um bocadinho Tá entendendo? Porque você Em São Paulo Por exemplo Ou em outras praças Que não são rios Você tem dificuldade Então se é uma campanha De vinculação nacional Você não pega Esse meu chiadinho Vai ser ruim Mas Super bem Obrigada Obrigada, Lívia Ana Paula Costa Tudo bem, Ana Paula? Como é que foi o comercial? Ah, eu fiquei um pouquinho nervosa Porque eu falei pra ele Ah, muito nervosa Por estar na sua frente Assim Por estar na presença dele Eu particularmente Acho que você conseguiu Transparecer muito Esse nervosismo Você estava realmente E com essa ideia De que você sorriu O tempo inteiro Às vezes Não é A salvação E não é a saída Muito bom Ah, dá pra brincar muito Não vale judiar muito, viu? Sabe que numa hora Dessa, num set Você pede pra parar Concentra Dá, cinco minutos Isso é coisa mais comum Quando você chega E coloca isso De forma bastante Honesta e direta Olha, eu preciso de um tempo O que você está fazendo? Você está, na verdade Se resgatando de novo Se concentrando Se concentrando Uma coisa que você tem Que você precisa trabalhar Que é a concentração Porque você dispersa muito fácil Ela sempre insiste Na mesma coisa Desde do começo Do programa Ela sempre me fala Olha, Ana Paula Você ainda está um pouco desconcentrada Você ainda está um pouco desconcentrada Eu acho que além disso Está faltando Ousadia Está faltando Atitude Eu falei, poxa Não é verdade Eu acho que um probleminha Que a gente tem com você Você sempre tem uma explicação Para alguma coisa E sempre muito Eu gostaria de falar Eu acho que isso te atrapalha muito E eu só estou conseguindo ver Que isso está lindo demais No seu trabalho Não que eu tenha que mudar 100% As minhas atitudes Mas talvez eu tenha Que ter uma outra atitude Dentro de um set De gravação E de fotografia Eu fiquei olhando Acabou Eu fiquei falando Nossa Será que eu posso ver de novo? Porque você não consegue Se segurar em nada Sabe? A gente aqui tentando Analisar Então fica Desinteressante Fica burocrático Obrigada, Alana Obrigada Mariana Velho Menina, parece que você está Sempre na vida muito corrida, né? Porque foi uma coisa assim Uma correria danada Eu comprei Ah, eu tenho que treinar Não é assim Tipo, hoje eu vou acordar Falando devagar Não é assim, meu Eu falo assim Desde que eu comecei a falar, né, meu Então Tem que Me dar aos poucos Mas você colocou muito bem Na coisa Estou fazendo uma coisa Que talvez não esteja no filme Mas assim Na forma de trabalhar É, mas isso é importante É importante a gente Valorizar pra caramba Porque eu acho que a Mari É uma das meninas Que mais tem assim A visão mais Aflorada De que é certo O que não é De ter noção De não ter noção Porque a falta de noção Realmente incomoda A Mari eu acho Uma coisa interessante Que rolou Que a gente estava lidando Não só com um filme Que era difícil de fazer Que é um quadro só E a edição em cima Desse mesmo quadro Mas é um produto Que diz respeito A um conforto diário Em gênia íntima Né E ela Ela pescou isso E ela se colocou E falou Ela foi tropeçando Na verdade no texto É, eu sempre falei Que eu tenho um problema Com o texto Porque você acaba Trocando As palavras Ou frisando Como eu mesmo fiz Porque se eu pudesse Na hora Tentar mudar Alguma coisa Sairia um pouco Mais espontâneo E não tão fixo Naquilo Vai se sobressair Quem inverter Esse jogo E começar a correr riscos O previsível agora Gente É o errado Vocês tem que surpreender A gente Em um photoshoot Que eu fiz O Pazeto Quando eu fiz Esse a mais Que eles queriam Que eu fizesse O Pazeto falou Que de modelo Para travesti Eu posso virar Em um segundo Cuidado Não exagera Senão você passa De uma mulher Para um travesti Em dois minutos Então qual Esse a mais O que é Esse a mais Ana Paula Bertola Ana Paula Você se libertou O que eu senti ali Foi que você Botou o bico Para fora Eu não sei Como é que vai ser Eu resolver esse problema Porque é o meu natural Eu não forço nada Eu tentei explicar Isso hoje Para o Fernando Que eu não fico fazendo Biquinho É o meu biquinho Você ainda está No biquinho Ana Paula O vício Que eu peguei De fazer foto errada O problema É que pode ficar Tudo igual Tudo igual Exatamente Então você fica Caracterizada Pela menina do biquinho Eu realmente Depois da aula Com a Grace Eu resolvi Não sei o que ela me falou Mas eu resolvi Me jogar mesmo Eu acho que fez Um pouco de diferença Então é bacana Se jogar Mas não esquece Que é o que eu falei Você não está conversando Com as suas amigas No shopping Você está ali Então assim Se joga Mas lembra Que é um trabalho Tem seis meninas Na minha frente Mas apenas Cinco fotos Nas minhas mãos Ela não é fotogênica A gente gosta dela Que é ao vivo Mas acho que ela não A gente gosta muito mais A gente gosta muito mais dela Ao vivo Do que quando O que você achou Você sabe que O engraçado Que essa história Da simpatia dela É forte E ela sabe Que ela é simpática E ela se apoia Eu não perdi o bom humor As piadas Eu não sou boa de piada Mas Ela não consegue Concentrar no texto E para resolver isso Ela Ah vai Você vê que elas Entram no estúdio E às vezes não sabem Nem como se comportar Lá dentro Mexe em tudo Mexe em tudo Ela sabia que ia falar isso Elas são desinformadas Elas não tem noção Elas chegam Elas são completamente Desinformadas Eu li com aroma E aí eu quis saber O aroma E aí eu peguei E cheirei Na linha dela Ela foi bem Ela foi mais desenvolta Do que as outras meninas O que eu percebi Até agora Próxima, Lana Se uma se agarra Nas suas tatuagens Nessa coisa A Lana se agarra Na verdade Em uma imagem arcaica Em um modelo O que me faz Ter essas sensações Não é o fato De estar nervosa Mas é o fato De ser apaixonada Pelo que eu faço Mas você vê Que ela fala Tudo pensado Tudo Sabe aquela coisa Exatamente Eu estava pensando Eu estou realmente Preparada Para fazer este filme Lana Você tem uma tendência A deixar a franzia A testa Um pouquinho Realmente tem Você está Muito mal Dá vontade de falar Para ela, querida Eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei nada Ela olhou muito E ela não parece empolgada Com o produto também Eu estou ok Eu quero ser Só faltou leveza O dia a dia de uma bodeira É bastante corrido Tem horas que você consegue respirar Tem horas que não Nossa, foi tão rápido A proteção limpa Esse KD always Agora Todos os dias Do mês Adorei Foi lindo Ela é sua próxima Está muito esqui Nossa, eu tenho uma desenvoltura Menina Você vai ver Eu acho que ela foi super rápida Onde você não achou isso E olha que você fala Com projeção de voz O pessoal nem imagina O que seja A parte de texto Ela não foi bem Mas foi uma das poucas Que entrou na história De falar do jeito dela Ela está falando Como é Ela comentou Ela falou assim Eu não quero ser atriz Eu quero ser Uma coisa assim Ela não dava para ser atriz Mas ela queria ser modelo Sendo que modelo Para começo de história Faz comercial Olha eu tenho que saber falar Fala em comercial O modelo não é só fotografar Nossa, quase é o papai de Belém De tão alegre Você é muito risonha Não é que é? Eu sou E você viu quem voltou? O Bico O Bico está de volta Decidida A próxima eliminada Tenho seis meninas Na minha frente Mas apenas cinco fotos Nas minhas mãos Aquela que não chamar Deve imediatamente Voltar A casa Fazer as maus Porque o sonho Termina aqui Primeiro nome Lívia Mais uma vez Me surpreendeu Que bom Parabéns Você continua A disputa Do Brasil's Next Top Model Obrigada Uma pala abertola Você viu Como é muito mais fácil Quando a gente se joga Aí infelizmente Tem meninas Que entraram Para sair Mariveira Parabéns Você continua A disputa Do Brasil's Next Top Model Obrigada Mais uma vez Um momento Muito difícil Ana Paula Por exemplo Desde que você chegou aqui Desde o comecinho Do programa Ficava meio em dúvida Como já falei isso Para você Falando Certinha Ficava pensando Será que ela consegue Cada vez Que o programa Continuava Eu ainda tinha Aquela esperança Aquela coisa E eu acho que ela Tem tanta vontade Que eu acho que ela Vai conseguir Sempre mais uma chance Mais uma chance Da mesma forma Que para você Ana Paula Sempre pensando Que não Acho que A próxima vez Vai dar certo Mas Infelizmente O programa Como eu já disse Está num momento Muito Delicante Mercado Qual de vocês duas Realmente Deveria continuar No programa Está vendo isso aí Essa sua emoção De querer muito Essa sua felicidade Esse choro Que você está botando Para fora Aproveita isso aí Que tem dentro de você Essa vontade De verdade Se solta Se solta Se libera Não tente ser o que você Não pode ser Toda foto sua Todo trabalho seu Você está tendo a ser Uma coisa que você não é Você é muito mais Do que aquilo Que você está fazendo Acredite nisso Obrigada Acho que você Super batalhadora Você merece Chegar onde você chegou Mas olha onde ela chegou Olha de onde ela veio Porque tem essa grande diferença Eu estou até emocionada Porque eu acho que Os sonhos são as asas Dos espíritos Das grandes façanhas Então os sonhos Não terminam nunca E o meu Não está terminando Assim Ele já começou Há muito tempo E ele não vai terminar agora É claro que o sonho De ser uma Brasil's Next Top Model Termina aqui Mas o sonho De ser modelo Não Eu acho bastante engraçado O jeito que ela fala Tenta contornar tudo Ela tenta ser amiga De todo mundo Mas essa sala em si Me lembra da brincadeira De Jedi Que nós fizemos Há alguns dias atrás Eu nunca faço isso Mas eu acho que Ela cumpre a missão Dela aqui Entendeu Ela ficou até o dia Que ela precisa ficar E eu estou feliz Porque ela foi embora feliz Eu estou super feliz Assim Eu acho que Tudo que eu pude aprender Aqui pra mim Vai ser importante Eu vou levar pra minha vida inteira Sabe Que eu saiba O negócio de eliminação Ficou pro outro lado ABC Fala sério A gente tá na ABC Fashion Gente, a gente vai desfilar Meninas Eu tenho uma surpresa pra vocês hoje Que é uma coisa incomum Assim Que é de eliminar uma de vocês Eu mesmo Hoje Agora Eu tenho uma surpresa pra vocês Eu tenho uma surpresa pra vocês Eu tenho uma surpresa pra vocês